Olá querido amigo, olá querida amiga, paz seja convosco. A paz de Cristo que excede todo entendimento, que ela ocupe ricamente o meu e o seu coração nesse dia. É muito bom separarmos um tempinho para estudarmos a Palavra de Deus. Deus fala através da natureza, Deus fala através da Palavra, Deus fala através do seu Espírito, Deus fala através dos relacionamentos, Deus é o Deus que fala, é o Deus que se comunica. E Ele hoje quer falar também com você. E Ele vai falar com você através de Apocalipse capítulo 12, aqui no verso 7. O texto diz assim, Esse texto é um texto muito especial, ele fala a respeito da queda de Lúcifer. A queda de Lúcifer não foi um simples choque de ideias conflitantes. Apocalipse 12 nos diz que uma grande batalha eclodiu no céu, uma guerra entre Lúcifer e seus anjos de um lado e Cristo e seus anjos do outro lado. Lúcifer é chamado de o grande dragão, a antiga serpente, diabo e Satanás, o acusador dos irmãos. Por outro lado, Cristo é referido como Miguel, que significa quem é como Deus. Com base na alusão ao arcanjo Miguel, de Judas 1, 9, alguns intérpretes da Bíblia acreditam que se trate apenas de um ser angelical. Mas no livro de Daniel, cada visão principal culmina com Cristo e seu reino eterno. Como a pedra cortada sem auxílio de mãos, do capítulo 2, o filho do homem, o príncipe do exército do Senhor, o príncipe dos príncipes, Miguel, o grande príncipe, assim como o anjo do Senhor é o próprio Senhor, Miguel deve ser a mesma pessoa divina, ou seja, o próprio Jesus Cristo. Então, Apocalipse 12 apresenta uma visão geral dessa controvérsia entre Cristo e Satanás que está em andamento. Começou no céu com a rebelião de Lúcifer e um terço dos anjos dos céus seguiram a ele. Culminou com a vitória decisiva de Cristo na cruz e ainda continua contra o povo remanescente de Deus até o fim da história. É interessante perceber que em sua grande misericórdia, Deus suportou Satanás por muito tempo. Ele não foi imediatamente expulso de sua posição elevada ao alimentar o espírito, a discórdia, o descontentamento, mesmo quando ele começou a apresentar suas falsas alegações diante dos anjos fiéis. Ele permaneceu ainda por muito tempo no céu. Várias vezes lhe foi oferecido o perdão sobre a condição de que se aprendesse e se submetesse. Mas nós não sabemos quanto tempo durou essa guerra lá nos domínios celestiais. independentemente de sua intensidade e duração, o aspecto mais importante dessa luta foi que Satanás e seus anjos não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. Deus foi paciente com todos os seres que Ele criou, assim como Ele é paciente com todos nós. Mas a paciência divina tem limite. Por isso, ao longo desse dia, não esqueça dos conselhos do Senhor. Aquilo que o Espírito tem falado à sua mente, esteja atento a esta fala para que o Senhor possa cuidar de você. Vamos orar? Pai Celeste, muito obrigado por Tua Palavra hoje. Muito obrigado por Tuas advertências e conselhos, que nós possamos ser sábios em ouvi-las, para o nosso bem e para a vida eterna. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.